Bom dia, vamos fazer uma moquequinha hoje, sal ouro, olha aí, aí vamos colocar o pimentão, vamos colocar o leite de coco, leite de coco do nordeste, maravilhoso, só ouro, mais uma, agora o creme de leite, faça a medida, dois quilos de creme de leite e um litro de leite de coco, aqui os filé, vamos colocar aqui, né, para nós fazer nosso peixinho, nossa moqueca, maravilha, aqui uma batata novamente, os temperos, aí ó, um salzinho agora, um azeite, aí vamos misturar aqui para pôr na forma, é facinho de fazer, já mostrei para vocês, ontem eu ia salvar o destaque e esqueci, olha aí, agora vai para o forno, agora, o papel alumínio de forno, uma hora de forno, olha aqui, vamos fazer o molho de mostarda, eu vou fritar um alhinho, e ele é sempre fazer esse molho, eu fritei, né, agora vai com creme de leite, e vou despejar a mostarda aqui, ó, e vou despejar a mostarda aqui, ó, Maravilhoso, gente, ó, Olha aqui, vamos grelhar o filézinho agora, O molho está pronto aqui, ó, olha que beleza, É, eu não, eu vou fazer para acompanhar ele, Vou grelhar aqui, jogando ali, O sal eu vou pôr daqui a pouco, só tem alho aqui, ó, arregoada, riqueiro, Caldo, O pacetinho aqui, gente, olha que maravilha, Olha aqui, vamos virar agora, Olha aí, Daqui a pouco eu vou jogar o sal, Vou repassar mais um pouquinho, Aí vamos pôr o salzinho agora, E vou pôr o sal só de um lado, ó, Não precisa mais do que isso, não Olha aqui, gente, Deu do porno agora aí, Maravilha, Olha aqui, sal de gravatinha, Alô, Olha aí, Maravilha, O sal do porno, O sal do ouro aí, Prontinho de feijão, Vou virar essa chapa aqui, que maravilha, O sal do ouro aqui, meu povo, Olha aí, Maravilha, Canhinha no alho, O paceto do sal do ouro, O sal do ouro, O alvinho frito, olha aí que beleza, Patatinha, Alvinho recheado ali, Tato doce, Tocosminho, Paçoquinha, Olha aqui, arroz em branco, tropeiro, Cal, feijoada, O filé, o creme de mostarda, Né, Moqueca, olha que maravilha, Palmito surpresa, Pochiglione, aos quatro queijos, Olha aí, espaguete, Alho, óleo, Só maravilha aqui, meu povo, Aqui na sobremesa, Sal do ouro, Tocinha, Tocinho de uva, Coutinho, Nocine, Banana, Goiaba, Maravilha, Boa noite aqui, Vamos assar uma carninha aqui hoje, Vamos reunir, minha mãe chegou, Estava para Goiânia, Aqui, Vamos assar uma carninha, Os piquinhos, Isso é a colheita de um outro lado, Do espaço verde, ó, Aí estou arrumando um pouquinho aqui, Para nós cozinhar aqui, ó, Olha que bonito, Ele fica preto assim, Porque é carne lá, É cimento, Olha aí, Maravilha, Olha aqui, Cozinhando aqui, Para nós roer ele daqui a pouco, Piquizinho bom, Gente, Esse piquinho aqui, Ele é diferente nosso aqui, Olha aqui, O caroço padrão que eu peguei, Peguei tudo igual, né, Olha aqui, Sem a polpa aqui, ó, Eu roei ela aqui já, né, Olha a diferença gente, É polpa, Esse aqui é carnudo, Nunca vi piquinho na minha vida, Igual esse aqui, ó, Olha aqui, A gente já comeu piquinho, hein, Vamos ver, Começar nosso foguinho aqui, Essa carninha, Fala o Eto Neto, Oi, Olha aí, Oi, Só o ouro? É, Olha lá, Piquinho aqui, A carninha da Fazborra, Um pãozinho também, Olha aqui, Olha aqui, Bom dia, sou o Ouro A nossa princesa aqui, maravilha Tem pasto Oce branco Oce branco Oqueca Beleza Os pus Quisques Seu da Politania, por должен wear Bocanada Correia C ն յի՞՞՞՞Փ՞՞ըղ՞՞՞լղք surprises Andating the Ku quién? Legenda por Sônia Ruberti